Olá meus amores, estou aqui com essa cara de maluco, os cabelos pro alto, mas enfim, hoje chegou a minha cadeira, da minha penteadeira aqui, porque eu troquei a minha, meu puff, você lembra que eu tinha um puff aqui, só que ele doía muito as minhas costas, então eu resolvi trocar e comprei a cadeira, que é aquela de pé de palito, sabe, então. E ela chegou hoje, como eu sou curiosa, já vi gente, e está aqui, e eu vou mostrar pra vocês como é que ela vem, peraí. Então meu amor, ela está aqui nessa casa, e eu dei tudo aqui, essas duas peças, isso aqui, e o manual de extorsão. E eu dei tudo aqui, os peinos, tipo de penteas, e os peinos, e os peinos. O que é isso? Então, gente, ó, e assim ficou a cadeira. Eu vou mostrar pra vocês como ela é mais detalhada. Ó, ela é aquela de pé de palito. E o pé dela é assim, tem esse acabamento embaixo, né, pra poder não arranhar. E aqui ela tem esses ferrinhos assim, que é pra poder segurar. Que eu achei muito bonitinho, gente, esse detalhe desse ferro. E ela é assim, ó. Tão vendo? Ela é bem grande. E eu adorei ela, gente. A altura, tudo certinho. E atrás ela é assim. E ficou assim, né, a penteadeira, ó. Olá, meus amores. Mais um dia aqui de arrumação, né. E, gente, eu estou com minha blusa aqui de trabalho. Porque eu estou no horário de almoço. E eu decidi... Como eu já não sei que aqui o Annalie não chegou ainda. Eu vou organizar ali os meus esmaltes. Que, como eu falei pra vocês ontem, né. A Annalie colocou aqui a cortina. Mas... E colocou um negócio ali. Só que, gente, eu estava cansada ontem pra poder arrumar essa parte do quartinho aqui. Que é os esmaltes. Então eu resolvi arrumar hoje. E é isso, gente. Então, vem comigo. Então, meus amores, coloquei os esmaltes aqui no chão. Eu não tenho muito esmalte. Porque, geralmente, eu não faço minha unha em casa. Mas, às vezes, eu gosto de fazer. Então eu sempre tenho esmalte aqui. Por isso que eu não tenho tantos. Porque, realmente, não é uma coisa que eu sempre estou usando. Então eu vou separar aqui por cores. Que você sabe que eu coloco ali no meu negocinho por cores. E vou organizando lá. E eu vou tirar os esmaltes que nem esses assim. Já está ruim. Eu vou tirar, então. E é isso, gente. Vem comigo. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Meus amores, acabei de organizar aqui. E não ficou muito diferente do jeito que era lá na outra casa, né. Porque eu sempre gosto de organizar eles por cor. Então eu sempre começo pelos rosas, roxo, nude, azul, vermelho. E vou virar aqui a câmera pra poder mostrar melhor pra vocês. Mas eu acho que ficou muito legal. Uma arrumação aqui no quartinho. E por hoje é só. Mas eu volto. Porque eu ainda tenho que organizar o meu armário, né. Como eu falei pra vocês, eu ainda não organizei. Então eu vou organizar tudo com vocês, gente. Eu não vou... Eu vou gravar tudo pra vocês. Pra vocês me acompanharem também nessa saga aí, tá bom? Então hoje é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.